Olá amigos, bem pessoal, hoje vou dar uma dica bem rápida a vocês sobre este controlador. É um termostato utilizado nos equipamentos de refrigeração, nos ar-condicionado do tipo self-container. Este aqui é um termostato da SCE e vou mostrar alguns detalhes sobre este termostato. Vou mostrar aqui. Então aqui está a parte interna do termostato, aqui o seletor de ventilação, liga e desliga, e aqui o de refrigeração. O detalhe é o seguinte, pessoal, para travar a temperatura, este termostato chega no mínimo a 15 graus. Para travar a temperatura é simples, só é fazer isto aqui. Aqui tem uma pequena trava, notem só, tem uma pequena travazinha que está em 15 graus. Se eu retirar esta trava daqui e colocar aqui no ponto onde se encontra 19 graus, esta trava baterá neste ponto aqui da tampa, olha só, neste ponto. E não permitirá que a pessoa consiga baixar a temperatura abaixo da trava, então abaixo de 19 graus. Então é uma forma de você conseguir travar, limitar o range aqui de ajuste do setpoint. Então você pode travar em 19, um exemplo, e 25 graus. Da mesma forma tem um pino aqui também na parte superior, que é para travar o setpoint máximo. Outra coisa, aqui é o ponto onde se encontra o sensor de temperatura. É um sensor interno, mas você também pode adicionar neste tipo de termostato um sensor ambiente. É um sensor do tipo NTC, ok? É só comprar um sensor do tipo NTC, alongar o fio, caso seja necessário, e ligar ele aqui no lugar deste pequeno resistor. Esse ponto do contato, que é o 7 e o 8, dificilmente os profissionais da área utilizam. Mas eu gosto muito porque é muito útil, pessoal. O 7 e o 8 aqui, você pode utilizar ele como intertravamento. Porém, diferentemente dos intertravamentos convencionais que nós fazemos nos contatores, não é utilizado o contato normalmente aberto do contator, e sim o normalmente fechado. Então, o 7 e o 8, da forma como se encontra, aberto, não tem nenhum ponto fechando aqui, ele permite que a refrigeração entre em funcionamento. Agora, se fizer uma ponte fechando o contato entre o 7 e o 8, a refrigeração sairá. Então, é uma proteção para o circuito de refrigeração, que você pode utilizar isso em um contato normalmente fechado, ou do contator do ventilador, do condensador, ou na bomba de condensação, ou em qualquer componente que você possa proteger o seu circuito de refrigeração. Do mais, agora aqui só tem entrada de alimentação 1 e 2, o 3 é saída para a ventilação, o 5 é saída para o primeiro estágio de refrigeração, e o 6 é saída para o segundo estágio de refrigeração. E a fase que alimenta, que entra aqui no terminal número 1, é esta fase que sai para o 3, para alimentar o ventilador do evaporador, é a mesma fase que sai para alimentar o 5 e o 6 também. Então, na verdade, a fase do comando é essa aqui, é o terminal número 1. Então, se você for realizar um teste para saber se está saindo realmente no 3, alimentando o ventilador do evaporador, ou no 5, ou no 6, você pega o seu multímetro, coloca ele aqui no terminal número 2, que você vai estar pegando uma fase, e mede a tensão com o 3, por exemplo. Então, você vai estar medindo, você vai saber se está saindo ou não a alimentação para o ventilador do evaporador, e assim por diante. Do 2 para o 5, você sabe se está saindo ou não para o primeiro estágio de refrigeração, se o relézinho está bom, esse é o relé do primeiro estágio, e o relé do segundo estágio de refrigeração. Bem, pessoal, caso você queira acompanhar, eu tenho um outro vídeo no canal ensinando o passo a passo de como é esse termostato, é o termostato da SCL, o termostato do modelo TVC, e esse termostato ele tem de vários modelos, tem para 2 estágios, 3 estágios, 1, até 4 estágios. E tem também o tipo, que ele tem um pequeno seletor aqui em cima, que ele faz o controle de velocidade do ventilador do evaporador. Então, esse outro componente que adiciona aqui em cima, ele pega do terminal número 3 e divide, deriva para 3 saídas, para velocidade 1, velocidade 2 e velocidade 3, para mínima, média e máxima. Caso seja necessário, também tem o termostato com este tipo de configuração. Espero que tenha ajudado vocês, não esqueça de sempre dar uma olhadinha aqui na descrição dos nossos vídeos, que nós colocamos sempre indicações de cursos que podem lhe ajudar a aumentar o conhecimento, e também não esqueça de compartilhar os nossos vídeos e deixar sempre aquele like, hein? Um abraço e até o próximo vídeo!